O Brasil tem o sistema mais eficiente, mais invulnerável e mais transparente de votação de todo mundo. Nós conseguimos, e aqui os vários presidentes e tribunais regionais eleitorais sabem, assim como eu também participei como promotor de justiça, promotor eleitoral, nós sabemos os problemas que tínhamos com o voto impresso, com o voto escrito, as fraudes, a dificuldade na apuração, principalmente em municípios pequenos, a grande dificuldade de garantir que não houvesse uma ou outra fraude. Isso simplesmente foi encerrado a partir do início da votação eletrônica. Então, eu também sempre digo e repito, é motivo de orgulho nacional as nossas urnas eletrônicas.